Nessa videoaula você vai aprender um sucesso do sertanejo universitário R$ 50,00 da Nayara Azevedo. Fala aí galera do TV Cifras, essa música tá bombando e ela é muito interessante porque ela trabalha entre o nível básico ou iniciante, né, pro nível intermediário. Tem lá um estudozinho de pestana, tem duas ou três ou quatro pestanas, nós vamos ver aí no decorrer da música, tá bom? Tem uns solinhos que não são difíceis de fazer e muito legal que você pode convidar mais pessoas pra tocar junto com você. O solinho pode ser dividido em duas partes, porque tá em terças, tá bom? Então você pode chamar pelo menos três amigos pra tocar, um fazendo a base e vocês fazendo o solo, ok? Então se liga só na versão. Música Que bonito, hein? Que cena, mas que nascer Estou atrapalhando o casalzinho Que lixo Cê pode me engaregar E o que não é aqui O Senhor te amou na quarta-feira E por acaso esse papel É o mesmo que me trouxe na rua de lão É o mesmo que você me colocou no céu E agora me tirou do chão E não precisa ser do chão Eu já me juntei A quem vem aqui E é só isso Um a zero pra minha irmã Não sei se estou na cara dela ou bato em você Mas eu não vim atrapalhar Essa noite de prazer E pra ajudar o pagão É tudo aquilo que você me deu O Senhor te amou na quarta-feira É o mesmo que eu não sei se estou na cara dela ou bato em você Mas eu não vim atrapalhar Essa noite de prazer E pra ajudar o pagão É tudo aquilo que você me deu O Senhor te amou na quarta-feira E por acaso esse papel É o mesmo que me trouxe na rua de lão É o mesmo que você me colocou no céu E agora me tirou do chão Não precisa se vestir Eu já vi tudo que eu tinha que ver aqui Que decepção Um a zero pra minha entusão Não sei se estou na cadeira ou bato em você Mas eu não vim atrapalhar sua noite de prazer E pra ajudar o pagão Não vai que ele sai de sair Eu marquei uns cinquenta reais Tô triste como a canela ou bato em você Mas eu não vim atrapalhar sua noite de prazer E pra ajudar o pagão Não vai que ele sai de sair Eu marquei uns cinquenta reais Ai 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 E pra ajudar o pagão Então, começando, parte teórica dela, tá? O tom dela tá em Mi Maior. Os acordes utilizados pertencem a esse campo e tem um acorde que é emprestado do relativo. Esse acorde emprestado é o acorde que prepara o Dó Sustenido Menor, que vocês viram lá na introdução, ó. Tá bom? E aí nós vamos utilizar esses acordes, ó. Mi Maior, Fá Sustenido Menor. Vamos usar uma inversão do Mi Maior, tá? O Lá Maior, o Si com Nona, pode ser com Sétima também, e o Dó Sustenido Menor. Esses acordes serão usados ao longo da música. E lembrando, aquela preparação, tá bom? Pro Dó Sustenido Menor. A gente chama de dominante secundário. Bom, na introdução, tem um solinho do baixo que eu copiei e botei na nossa versão, porque eu sempre procuro ouvir o máximo sem complicar demais, porque eu tô me dirigindo pra um público iniciante intermediário, tá bom? Não quero complicar a vida de vocês, tá? Isso não é obrigatório de fazer, tá show? Mas, se quiser passar de nível, melhorar o nível, tem que fazer igual eu faço. Pegar de tudo possível e tentar colocar debaixo do dedo, tá bom? Então vamos lá. Solinho do baixo, ó. Pegou? Então passa pra frente. Se não pegou, vamos estudar mais lento e acompanha na tablatura, tá? Bom, passada essa parte, nós vamos pra introdução. Na introdução é aquela hora que a gente pode usar três violões, tá bom? Um fazendo a base, que é isso que eu vou fazer aqui agora, ó. Então, a levada, a gente vai ter que dar uma atençãozinha, porque aquela levada de arrocha tem algumas coisinhas, né? A mão esquerda trabalha junto da mão direita. Então, vamos primeiro fazer as setinhas, depois eu vou repetir pra você acompanhar com a mão esquerda, tá bom? Acompanha pra ver a movimentação da mão esquerda. Então, setinhas, ó. Perceberam que no final da subida, eu afrouxo o acorde e fica assim, ó. Fica um som mais seco. Então, ó, tem que fazer isso, porque senão o som vai ficar assim, ó. Até aí, tranquilo, né, gente? Bom, nesse mesmo trecho, nós temos os violões solo, que vão fazer isso aqui, ó. Violão 1, tá? Tá? Vamos fazer mais lento. E se você já pegou, tá? Pode passar. Show? E aí E aí E aí E aí vem o terceiro violão, que eu já falei com vocês, que vai fazer uma terça acima desse solinho que eu fiz. Então, está aqui. Mi, que foi onde eu comecei. Fá sustenido, Sol sustenido. Então, a gente vai começar a fazer o solo aqui no Sol sustenido. Show, né? Se você já pegou, como eu digo sempre, passa para frente, tá bom? Mas, vamos estudar juntos? Ó. Então, vamos lá. Bom, montada a introdução, vamos para o verso. A primeira parte do verso, a gente vai usar uma levada um pouquinho diferente, uma levada de pop. Os acordes já são muito conhecidos, tá bom? Só tem algumas coisas interessantes que eu vou passar para vocês. E aí, a levada também é conhecida, mas eu vou dar uma passadinha nela. Show? Bom, primeira coisa interessante aqui dos acordes. Bom, em cima do Dó sustenido menor, a gente vai usar isso aqui, ó. Como vocês estão percebendo, o dedo tem que chegar firme e bater na corda, ao ponto de eu conseguir tirar som. Então, isso é um treino para você fazer, ó. Bota a pestana, ó. Serve de treino, tá bom? Junto da levada, fica assim, ó. A propósito, esse acorde aqui tem nome, tá? Ele é o Dó suspenso, Dó com sétima, quarta e nona. Ou o Si com baixo em Dó sustenido, tá? É uma adaptação de nomes que a gente usa, tá bom? Esse Si com baixo em Dó sustenido, tá? Bom, Lá maior e Lá com nona. Fazendo a mesma levada, ó. Na segunda parte, quando a gente vai repetir esse verso, volta um Solinho próximo do que é feito na introdução. E aí você vai fazer assim, ó. Vamos fazer mais lento, ó. No final desse verso, né? Nós temos um Solinho, tá bom? Que a gente vai chamar de Convenção, porque ele vai ser feito junto com a bateria e tudo mais, tá bom? Que faz isso aqui, ó. Tá bom? Então, nós vamos utilizar o Mi, o Ré sustenido, o Dó sustenido e o Lá. Nessa hora do Lá a gente já tá no acorde, tá bom? Essa passagem, né? Essa convenção é pra entrada do pré-refrão. Show? Nós vamos utilizar agora a levada do Arrocha, aquela mesma levada lá da introdução, pra esses acordes, ó. Lá maior. Si com nona. Ou, se você quiser, o Si com sétima. Dó sustenido menor. Lá. Vai repetir o Lá. O Si com nona. O Lá. E aí nós vamos ter outra convenção. Lá, Sol sustenido, Fá sustenido menor. Só os baixos, tá bom, gente? Lá, Sol sustenido. E aí aqui entra o acorde. E o Si com nona ou Si com sétima. A gente vai fazer uma convenção assim também, tá? Então, juntando essas ideias, tá bom? Ó. Chegamos ao refrão. No começo do refrão, o acorde Mi maior... Não sei se dou na cara dela ou bato em você. Ele é omitido, tá bom? Chave pra intuição. Não sei se dou na cara... Essa parte é omitida. Então a gente vai cortar aqui. Ou com essa parte da mão, tá bom? Ou com o próprio acorde na mão esquerda. Show? Bom, depois nós entramos no Mi maior, né? Só que pra dar essa entrada do Mi maior, eu faço algumas notas abafadas e um slide. Esse é um slide que não tem começo e nem fim. Tá bom? Eu não tenho que pegar de um lugar específico e nem parar em um lugar específico. Só. Tá? Aí caímos no Si com nona. Bom, esse é o refrão, tá? A gente pega a levada a partir do Si com nona, faz o Fá sustenido menor e faz o Mi com baixo em Sol sustenido indo pro Lá e agora o Mi é utilizado. O mesmo Mi que foi omitido no começo do refrão. Agora ele é utilizado. E aí nós fazemos a mesma sequência. Tá bom? A mesma sequência. Fazendo isso duas vezes, o refrão tá pronto. Bom, vamos fazer um pouquinho mais lento igual eu fiz a primeira parte, tá bom? Pra gente poder juntar essas ideias todas. Tá? Então, ó. Tchau. 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 A partir daí nós temos a repetição da introdução E aí pulamos direto para o pré-refrão A questão de acorde é muito fácil A gente vai estar no sol sustenido E vai passar para o lá Você pode vir para o sem pestana ou para o com pestana Já o solinho Ele vai começar assim Antes de voltar na introdução É feito isso aqui E aí voltamos àquele solo da introdução Antes de eu fazer essa parte Eu queria comentar algumas ideias que vocês podem fazer Que eu fui aproveitando ao longo da música Se você olhar lá na minha versão Você vai ver que eu fiz alguns solinhos Tipo quando estava no pré-refrão Também teve outras coisas que eu fiz Tipo aqui Pode utilizar isso daí Terças e sextas são bem-vindas Outros intervalos tem que tomar cuidado A oitava também é interessante Tá bom? Mas eu não utilizei nessa música Mas eu gosto muito de utilizar a oitava Passado essas dicas do que usar para fazer os solinhos Você vai fazer o seguinte Você vai voltar lá na minha versão E vai ver o que eu fiz Tá bom? Porque você vai ver onde encaixar O que fazer Porque senão fica meio sem nexo Eu passei as terças Passei os links, as frases e tudo mais Mas você não está conseguindo localizar Então volta na versão Localiza e tenta fazer junto comigo Show? Depois dessa repetição toda Nós temos uma convenção Feita dessa forma Na repetição do refrão Que pode ser feita aqui embaixo também Que eu também fiz assim Vou fazer essas duas frases mais lentas Para você acompanhar comigo A outra parte E no final Como eu disse As terças são sempre bem-vindas Ele faz isso aqui Fazendo as considerações finais Bom, essa música Ela é boa para quem quer avançar de nível Sair do básico E ir para o intermediário Tem a utilização de pestanas Eu já passei algumas dicas ao longo da aula Mas tem uma outra dica que é muito interessante Tem bastante pestana Então a gente tem que dividir a força da pestana Então a gente vai fazer isso aqui Dar uma leve puxada Com os músculos das costas Para poder dividir a força da mão Com a das costas Aí dói menos a mão E outra coisa também É fazer aquela jogadinha Do ritmo Que a gente precisa de afrouxar o acorde Com relação aos intervalos Terças e sextas são sempre bem-vindas Para todas as músicas sertanejas Assim como para a bosta nova Jazz, rock Tudo É muito utilizado Então faz o seguinte Pega essas frases e guarda na manga Para poder utilizar Não do mesmo jeito Tá bom? Porque isso aqui é uma linguagem de sertanejo Mas você pode pegar uma ideazinha ali Ou outra E jogar na música que você mais gosta de tocar Valeu, gente! Não do mesmo jeito É uma linguagem de sertanejo É uma linguagem de sertanejo É uma linguagem de sertanejo